e vocês não imagina onde nós estamos estamos no choque caraposa gente comprei compramos o primeiro item da casa nova eu vou mostrar para vocês na verdade o pessoal do Instagram já sabe que eles acompanham lá em tempo real e eu comentei né como eu mostrei lá e falei botei uma enquete para saber que o meu cabelo a gente tava ventando muito aqui muito vento cabelo não para eu fico agoniada é a gente veio aqui eu comprei no site para retirar aqui na loja aqui dentro do shopping raposo é mostrar para vocês qual foi o primeiro item que eu comprei para casa nova a gente sou muito feliz na verdade desde a época do apartamento eu já queria isso mas muito burburinho que a gente ouve aqui a colar ai não sei o que eu gasto muita energia e não sei o que não sei o que eu acabei abrindo mão mas o que eu queria mesmo era isso é verdade então eu vou vamos chegar aqui agora na Magazine Luiza vou mostrar para vocês gente tá aqui esperando o rapaz já foi ali pegar né amor tô ansiosa gente a gente tá aqui como eu falei da Magazine Luiza e aí peguei gente uma promoção top é uma promoção maravilhosa esse esse ia falar o nome já esse produto é esse produto esperando o rapaz chegar para mostrar para vocês e olha aqui gente maravilhoso querido tá bem protegido né aqui no isopor bonitinho e eu vou falar para vocês que que é achei esse aqui aqui em cima tem o nome ó aqui ó cooktop de indução gente 60cm da Brastemp maravilhoso maravilhoso e tava ansiosa 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 por isso por isso por isso por isso por isso como eu falei para vocês desde o apartamento eu queria muito colocar um cooktop de indução como eu falei para você gente eu era louca louca para ter um cooktop né eu vi esse na promoção da Brastemp acabei adquirindo e muita gente falava né quando na época do apartamento que gastava muita energia que não sei o que que não era qualquer panela que funcionava e eu leiga de tudo acabei não optando pelo cooktop se não que era o que eu queria é e hoje todas as minhas panelas elas têm fundo triplo que é as panelas que vão fogão de indução então assim ó acabei não tendo à toa mas agora tenho chegando em casa mostrar para vocês agora a gente está indo ali fazer um projeto a gente tem pesquisado muito no móveis planejados já fiz já fomos em dois duas lojas tornecedores diferentes cada um montou um projeto diferente eu gostei mais do primeiro projeto que eu achei mais interessante mais bonito mais moderno mas estou indo agora para o terceiro a gente fica o dia inteiro gente é uma coisa deixa eu sair da escuridão pera aí enfim meu povo como eu tava falando para vocês é várias a gente foi atrás de vários projetistas né para montar o projeto e aí no final das contas hoje a gente vai no terceiro e eu acho que esse é o terceiro e último porque é cansativo demais porque a gente por exemplo agora vai dar falta cinco para as duas a gente normalmente a gente sempre marca esse horário né amor que o horário que a gente deixa as crianças na escola e traz e vai direto para o compromisso só que hoje como é hoje é depois do feriado hoje é dia 8 de setembro hoje não teve aula aqui emendado então hoje a gente está com a tarde um pouco mais livre saímos de casa mais cedo passamos no shopping para pegar ali o cooktop e a gente está indo para lá agora então é um projeto que eles montam e que é enrolado a gente tem que decidir isso aquilo e tal eu sei que é bom assim tá a gente vai escolher os detalhes e tal vai ver os preços mas é cansativo porque a gente sai de lá seis sete horas da noite e super cansado e às vezes a gente nem é nem escolhe aquele aquilo né mas é bom ter essa opção de justamente escolher de olhar de avaliar de pesquisar para depois não ter arrependimentos enfim estamos chegando lá daqui é aqui perto na quilômetro 13 da raposo e depois eu continuo com vocês amanhã recebo o fornecedor não amanhã recebo é prestador de serviço para fazer a fazer o orçamento lá na casa para ver quanto vai cobrar para o funcionar e tudo mais na verdade depois explico melhor para vocês tudo o gesseiro também vai lá ficar amanhã aí depois de frente quase quatro horas depois é muito cansativo fazer projeto não dar projeto eu acho que os cara tem que ter muita paciência viu é muito é muito cansativo para eles que tá ali de frente do computador trabalho o dia inteiro com isso e para gente chegar lá minha bunda casa chega doeu tanto ficar sentado então foi hoje a gente vai passar aqui não sair para comer um negocinho mas deixa e aí gente na das contas cada projeto que a gente faz a gente leva um surto diferente é complicado o bom é que é pelo menos dois dos projetos que nós montamos nós fizemos eles aceitam boletos né em até 36 vezes então por exemplo você pode ter o seu a sua móvel planejado sua casa planejada e talvez você não tenha dinheiro talvez você não tenha cartão de crédito limite alto mas você quer ali a todo custo então se vai pegar um pouquinho de juros para o boleto ele sempre tem juros ali em cima e aí você tem seu sonho realizado querendo ou não eu sou desse time quando eu morava quando a gente morava em aluguel em cotia eu lembro como fosse hoje a minha televisão de 43 polegadas na época ela custava 1.300 reais lá nas casas baía 1.800 a gente pagou 4 mil e pouco na televisão que ela ela funciona até hoje já faz mais de 10 anos que a gente tem televisão e mas eu fui feliz fui feliz paguei ali em 18 20 vezes não me lembro agora e a gente comprou assim porque era nosso sonho eu acho que é isso né e quando a gente quer a gente tem que ir atrás então eu vou desses três projetos que nós montamos eu gostei mais do primeiro até agora até o preço foi melhor né e eles oferecem também uma parceria para a gente divulgar e tal tô feliz que meu cooktop tá aqui eu vou terminar esse blog amanhã porque amanhã amanhã eu vou receber fornecedores lá para fazer alguns orçamentos de gesso essas coisas todas aí e depois amanhã eu faço com vocês a mostra um pouquinho mais e finaliza esse blog aqui para vocês poderem acompanhar tá bom então vou me despedir por aqui tô quase chegando em casa porque a gente mora bem perto desse último dessa desse projetista aqui e aí amanhã eu volto aqui e dou um bom dia a gente conversa melhor a outra coisa eu comprei também foi fechadura eletrônica gente eu gosto muito da sua segurança a gente teve fechadura eletrônica mais de três anos aqui no nosso apartamento eu comprei outra igualzinha e terça-feira o rapaz vai montar e aí eu compartilho também com vocês depois então até amanhã gente amanheceu dia um sábado ensolarado gostoso e a gente tá indo ali para o Termas que é um lugar que a gente já conhece há um tempão nós somos sócios de lá há quatro anos já que a gente adora ir lá as meninas estão aqui da Oi meninas o outro safado tá aqui oi bom dia acordou de pau virada comigo pessoal por isso e aí a gente vai passar na casa para receber o pessoal que já tá lá inclusive esse aqui me atrasou hoje tá me atrasou e por causa do atraso dele o pessoal tá lá me esperando ó enfim então a gente tá indo lá receber para fazer orçamento na verdade gente é essas pessoas pessoas que estão indo lá são justamente pessoas que fizeram a minha reforma da do apartamento há três anos atrás o seu Davi e o seu Edinaldo o Davi fez trabalha é pedreiro trabalha na área de porcelanato revestimento é ele que ele que fez todo o meu banheiro que todo perfeito lá e a cozinha o porcelanato da cozinha quem colocou também foi ele revestimento da cozinha enfim e o seu Edinaldo ele é pintor eu indiquei com ele para você que há três anos atrás mas tão bom que eu chamei de novo agora não chamei o geseiro porque ele andou dando um vacilinho aí aí eu vou procurar outro para poder fazer o meu trabalho mas enfim gente é chegando lá compartilho com vocês outra coisa que eu comprei para casa não daí Lu o segundo segundo item da casa nova gente essa fechadura eletrônica que inclusive a mesma que eu uso lá no apartamento é eu amo ela da Intel Braz ela tem super segurança é não tem erro eu adoro adoro tem três anos que a gente tem a outra lá e só trocamos a pilha uma vez ela é muito boa muito boa muito boa mesmo então a gente gosta muito dela é nem precisa de chave gente é top top mesmo então tô passando produtor solar vamos pegar um solzinho pegar na piscina chegando lá na casa eu compartilho com vocês tá daqui a pouco a gente chega lá hembruster e chavei ele vem cá não é chegamos meu povo bastante gente mudou para cá já muita gente e eu tô louca ela me inspirar aí muita coisa aqui gente eu Fica, às vezes, passo bisbilhotando a janela dos outros. Pra ver se eu tiro alguma ideia legal. Nossa casa é essa aqui. O produto ser visto aqui atrás, ó. Estão vindo pra gente. A gente tava ali esperando já há um tempão pra fazer orçamento com a gente. E é isso. Deixa eu descer aqui e já mostro pra vocês. Eu já falo isso. Gente, o pessoal já fez o orçamento. E a gente vai agora guardar aqui, ó. Nossas primeiras compras aqui pro apartamento. O querido, maravilhoso, cooktop de indução. E a fechadura eletrônica. Terça-feira o rapaz vem instalar aqui pra mim. A gente tá guardando algumas coisas aqui por enquanto. A gente tá trazendo de lá. Porque não cabe... Não tava cabendo mais lá em casa. A gente tava guardando isso há um tempão. Enfim, fez orçamento aqui. E agora é só aguardar aí pra o gesseiro começar. Porque o gesseiro tem que ser o primeiro. Porque ele vai fazer sujeira e vai rebaixar. E não sei o quê. Tem um monte de coisa pra fazer. Então, depois do gesseiro, vem ser o seu Davi. Depois do seu Davi, vem ser o Edinaldo. Que aí já é pra pintar. Aí eu vou compartilhando tudo com vocês. Nem morando estamos ainda. E o outro já tá ali, ó. Fazendo um trabalho que só ele sabe fazer. Gente, pensa no homem que só sabe viver cagando. É isso aí, viu? Deus me livre. Olha lá, ainda fica brava porque eu tô falando a verdade. Eu tô esperando... Tô esperando bastante gente mudando. A Dani ali, gente. A Dani aqui me ajudou com a proposta aqui, com o negócio aqui do condomínio. Minha corretora de imóveis. Muita gente mudando. Tô super animada. Gente, o pessoal, os produtores do serviço já foram embora. Eles passaram lá, mediram tudo, viram o tamanho. Eu acho que eu falei com vocês, né? Eles já foram os mesmos que trabalhou comigo aqui. Três anos atrás, no apartamento. Excelente trabalho. Muito bom mesmo. Não queria nem chamar de volta. Tenho contato deles aí em outros vídeos antigos. Mas vou deixar depois pra vocês também aqui. E é isso. Vamos despedir de vocês aqui. Porque a gente tá indo pro Termos agora. É aqui em Cotia. Então aproveitar o diazinho de sol pra descansar. Teve o ferial de ontem, de 7 de setembro. E amanhã a gente fica em casa pra dar uma descansada. E segunda-feira volta toda a rotina de novo. Então a gente tenta aproveitar ao máximo o pouco tempo que nos resta pra dar uma descansada, uma relaxada. Enfim, o sol tá lindo, o dia tá lindo. Calor gostoso. E aí acompanha a gente lá no Instagram, canal Vida de Casados. Pra vocês verem mais o conteúdo em tempo real. Vocês acompanham tudo sem edição. E vão dar muita risada dos rios, dos conteúdos. Tem muito conteúdo de obra lá também. Então vou deixar aqui a rouba canal Vida de Casados, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.